Salve rapaziada, chegamos aqui na GRS, e aí Ganso? Pera aí, você é o Ganso ou o tio Chico? Olha! Olha que história aí! Eu sou os dois. Você é os dois? Você é o tio Chico e o Ganso? É, o tio Chico e o Ganso. O apelido tio Chico vem lá da minha terra natal, né? Lá de Giparaná, Rondônia. E todo mundo me conhecia como o tio Chico. E depois que eu vim pra Curitiba, né? A minha oficina lá era Ganso Racing, né? Ganso Preparações. E aí a gente veio pra cá e montou a oficina, e como ninguém conhecia o tio Chico, e aí ficou o Ganso aqui, né? Mas tem os dois, os dois chegam no mesmo resultado. O Ganso é o Ganso. É, Cauê! Segura aí, caralho! O que que tá acontecendo aí? O que que você achou do projeto aí? Você tá vendo pessoalmente agora? Cara, que bagulho mais louco do mundo! Top! Eu queria saber de onde que vocês tiraram ideia de fazer o projeto. Olha lá! Isso é coisa do Cauê mesmo! Tem que ser coisa do Cauê mesmo! É coisa do Cauê mesmo! Rapaziada, mostra lá, Rick! Mostra lá! Vocês não tem ideia o que que é uma adaptação... Olha aqui! Não! Filma lá! Filma ali! Olha lá! Filma! Olha lá galera! Aí ó! Todo mundo dá esse! Cadê? 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 Esse cara disse que tem uma moto forte, tem uma moto boa hein! Ele tá faceiro! Ele tá faceiro porque nós fomos dar uma acelerada aí, deu um probleminha e ele ganhou de mim! É mesmo? Então você ganhou! A regra é clara! Você viu né? Você ganhou porque deu um probleminha! Não, mas a regra é clara! Ele não passou na linha de chegada... Não importa! Quebrou a corrente, furou o pneu, acabou o combustível... Pagou duas copas pra nós e tomei a moto! Já era! Já era! Agora os caras vão desencarretar a moto aí rapaziada ó! Pera aí! Mas fica firme aí já aqui! Rapaz! Vai sair empinando já? Misericórdia! Não vai dar bom isso não meu! Rapaz! Falei que não ia dar bom! Tô falando! Eita bichinho! Aí ó o outro que ela fica! Você acha que vai dar pra fazer o escalamento tranquilo aí? Rapaz do céu! Deu! Agora vocês tão me assustando! Aqui vai ter que ser um projeto bem louco! Deixa eu... Já joga ela lá pra dentro já meu! Vamos agora! Aquela ali que a Twister é bravo que vai ser o H300? Vamos ali! Vamos ali dar uma atenção pra Twister ali! Aí ó! Agora que tá entrando a Fan 600R, eu vou mostrar pra vocês a Twister Sedex! Twister Sedex! Twister Sedex! Feito pra você! Pera aí! Ele levou pra qual? Pra 150? Essa 150! Levou pra dessa aqui ó! Oxi! A regra é clara! O pega só acaba na linha de chegada! Então! E aí infelizmente deu uma faltinha ali! Tirei a mão! Mas não tem problema! Nós estamos por revanche! Vamos acelerar de novo ou vamos? 40km pra acelerar hoje de novo! Vai acelerar hoje de novo? Nós vamos hoje daqui a pouco aí! Rapaz! Vai! Eu vou lá filmar! Eu vou lá filmar! Desculpa! Eita biche! Ó! Essa daqui é a Braba? Essa é a Braba! Essa é a Braba! Essa é a Brigosa! Ah! Ela é a Sedex mesmo! Sedex feito pra você! Aí sim hein! Olha o capacete aí ó! Vamos ver se a gente consegue funcionar ela aqui! Dar uma esquentada aí pra vocês verem ó! Dá uma ligadinha pra rapaziada ver aí! E aí? Vamos dar uma esquentadinha aqui no motor! Olha a sondinha! Vou dar uma acelerada aí pra vocês! Na rua? Não! Não vai dar pra acelerar aqui não! Tá chovendo! Não dá! Tá chovendo! Só esquentar o motor! Olha lá! O cara tá falando que vai dar falta lá! Olha lá! Olha o cara do caboclo lá! Deu falta? Como que é? A última vez deu falta? Boa! Dizem ele que deu falta ou se pôr a curva! Não sei! Vamos ver! Vamos ver! É muito nitro! Ah! Muito nitro! É muito nitro ganso! O que é? Bora! Bora que o bicho vai pegar agora! Ó! Quero revanche lá! A revanche? É revanche! O Marcelo é de campo largo lá e é terra do vinho e do suco de uva lá! Não é terra do motorzão! E ele sabe que... Terra do vinho e do... Ô louco! O carro falou que você faz suco de uva mano! Terra da porcelana! Ô! Ele falou assim que você faz suco de uva! Não faz motorzão não! Mas ó! É que nem ronca forte! É que nem ronca forte! Então liga pra nós ver esse trem aí! É que nem ronca forte! É fraquinha! É motinha dele! Só porque ela tá fria não vai pegar! Quer ver? Ô louco! Ah! De primeira! Pra esquentar! Já não falta! 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 Top hein! Ó! Botão do nitro! Aqui é! Ó! Quebrou o poteiro pra ficar uma base! Tão forte que o bagulho é! Esse aí! Tá bom! Tá bom! É top hein! Ó! Dia 18 eu vou vir buscar a fã! Traga uma, duas válvulas! Dá pra trazer a minha fãzinha 125 pra acelerar! Não! Dá pra trazer! Pistãozinho 7.8! Vira de 160! É mais forte que a minha! Ó! Eu vou! Duas válvulas! Dá pra trazer! Cabrador XR400! Da hora motinha! Tá que tá! Tá braba! Só da relação que você me falou! Já me assustou! Relação? É! Você falou 30!17! Não! 30!17! Eu corri nas antigas! Essa daí tá de 33!19! Meu Deus! Vamo ver! Vamo ver! Não vai! 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 Só metanol! Aí ó! Vai ter uma revanche aí mesmo? Vai! Tô sabendo que vai! E eu quero a Twister do Phil também! O Phil sacaneou lá! Olha! O Phil! O Phil! O Phil! Ele! Ele quer bater em bedo! Eu tô andando de 330! Ele quer chegar lá com o pistão 96! De 430 lá! Mas deixa o Phil! Aí sim! Aí é gostoso hein! Phil! Vou lembrar do C! Nós vamos de novo! Aí ferrou! O Phil tá trabalhando lá! Ô Ganso! Vamos mostrar um pouco pra galera ali! Da fábrica aí! Da GRS! Ah! Pra ver como que a... Como que o negócio funciona aí! É! Tem uns segredos de estado aí! Não tem! Então! Aí você vai mostrar o que pode ser mostrado pra galera aí! Vou mostrar o que pode ser mostrado! Então fechou! Vamos lá! Aí rapaziada! Cauê! Ajuda aí! Ah! Tamo aqui dentro! E vai por a moto já na rampa mano! Rapaz! Do céu! Só quero ver que... Não pega nem na rampa cara! Pega nada filho! Ó! O negócio tá agora o negócio tá feito bonitinho! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vai! Vai! Ah! Rapaziada! Nossa! Mas ficou chique demais esse motor né mano! Olha que bagulho! Top galera! Cê tá doido! Olha que... Nossa! Que da hora mano! Rapaziada! Cês não tem ideia como que o bagulho é top! É top demais a adaptação que foi feita nessa moto! De colocar um motor tão grande num chassi tão pequeno! E cê acha que tem espaço pra fazer escape aí? Ah! Vamos ter que dar o jeito! O que que cê tem em mente? Fala um pouco o que que cê tem em mente de fazer pra galera aí! Então! Vou mostrar pra vocês aí o que que nós vamos fazer! Então fechou então! Então vou mostrar um pouquinho aqui rapaziada ó! Olha aqui as ponteiras prontas ó! Rapaziada! Continuando aqui mostrando um pouco aqui do serviço do ganso ó! Esse daqui é um estoque já praticamente pronto de ponteira! A gente costuma... A GRS hoje a gente trabalha com estoque pré pronto! Por que isso? Porque hoje a gente precisa de agilidade! O cliente quando ele compra o escapamento ele não quer esperar dez dias, quinze dias! Ele quer já na hora! Ele quer pra ontem! Então não é pastel! Mas é quase... Quase pastel! Ali rapaziada! Tipo aqui ó! Aqui é o recheio! Ele sai catando aqui ó! Sai catando aqui ó! Isso aqui ó! É o presunto! Aí tem o queijo! Aí amassa! Enrola aqui ó! E rola na máquina ali! E sai assim pronto! O escapamento da GRS! E a gente tem três modelos de escapamento! Que é o Drag Street Bike! Eu tenho! Eu tenho um desse! Esse é o mais famoso que você tem! A gente tem o Drag Street Bike! Tem também! Tem também! Como assim? Você já tem tudo! E a gente tem o Torpedo né! Que é o... Não! Esse daí não tem não! Aí ó! Falta esse pra coleção! Esse não tem não! Com a coleção! Esse escapamento! O Torpedo é recomendado! Para motores de pequena cilindrada! É! Esse mesmo que eu preciso! 4mm! 190! Ele é um escapamento! Que ele não faz tanto barulho! Igual o Drag Street! E o... Nossa! A gente tá precisando de um desse! Porque o negócio tá feio! Para o nosso lado lá hein! E pro seu também! É você que é o culpado disso! Eu vi uma notificação! Que os caras estão querendo multar vocês! Mas deu uma notificação para nós! Mas isso aí é do barulho! É mau uso! É mau uso! Não! Então parece assim! Eu falei! A culpa é do Neguinho e sua! Porque o Neguinho... Você fez o escapamento e o Neguinho fica acelerando depois do horário! Ah! Agora eu tenho culpa! Ó! Mas é... Falta um escapamento desse daqui! Desse Torpedo pra minha coleção mano! Mas ele faz um Torpedo então você não tem um Torpedo! Eu não tenho esse daí! Mas por que você não tem um Torpedo? Ah! Eu também não sei! É um escapamento de 4mm? Você só quer andar com o pistão 80mm pra cima? Não! Mas eu vou montar um 4mm pra correr no bololô dos 4mm lá futuramente! Não! E como que nós faz? Então é o seguinte! Presente aí! É nada! Caralho! Ah! Caralhozão! E aí! Agora você gostou! Eu vou pôr debaixo do braço aqui ó! E vou sair de mansinho aqui! Peraí! 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 Vai! Lá vem! Lá vem! Lá vem! Lá vem! Eu gosto desse modelo aqui ó! Eu já tenho desse! Só que o meu modelo aqui ó! Eu tenho os 3 modelos agora! E eu sou um cara que eu gosto de ficar mudando de cor! Eu queria uns cor... Cor assim, cor não? Esse cara aqui vai ter um modelo pra cada dia! Eu quero ter uma cor pra cada dia! Ah! Você viu? Eu tenho um modelo pra cada dia rapaziada! Então você não quer o escape! Você só quer a capa do escape! Eu quero só a capa! Só porque eu vou ficar mudando! Não! Então eu vou agilizar pra você aí! Eu vou agilizar uma cor! Como é a história? Henrique! Henrique! Ficou feio pro seu lado aí ó! Rapaz do céu! O cara também vai ganhar! Pode pôr aqui ó! Olha lá! Ô louco! Vai escolher! Ah! É mercado? É shopping aqui agora? Ô louco mano! Vai aí rapaziada! Agora vamos ver! É shopping! É shopping! Ó louco! Agora vamos ver! Tem aqui quatro! E o rosa? Quatro! Mas o rosa? Será que combina com o Cauê rosa? Ah! O rosa eu pego e põe no meu aqui já ó! Rosa já pega e põe no meu aqui já ó! Só isso aqui só já tá ó! Já tá 100%! Olha! Olha quem que chegou ali! Ah! Olha quem que chegou ali! O Cris Race! O Cris Race! E aí! Dá um salve pra galera aí meu! O Cris Race! Aí rapaziada ó! Atrapalhar o vídeo da autogiro aqui ó! O Cris Race! Ele que é o cara responsável! Um dos responsáveis pela montagem da Twister Sedex hein! Ah é? Então se a moto não andar a culpa é dele! Pai de quem que é a moto? A moto? A moto é do Manco! É do Manco! É do Manco? É né! Rapaz do céu! Ó! Vocês tá sabendo que vai ter um rachinho com a 150 ali ó! Revanche né? Então! Eu tô sabendo dessa história aí! Vamos ver! Rapaz do céu! A última vez não deu boa! É o bagulho! É! Vamos passear! Então! Rick! É isso aí meu jovem! Já ganhou mais! Só tem que agradecer mais uma vez aí! Mais uma vez a GRS fortalecendo a autogiro aí! Tamo junto! Rapaz! Você já fortaleceu todas as motos que tem lá hein! É parceria! É parceria! A Fã! A 300! Tá pra vir esse equipamento lançamento ano que vem? Isso! Tá em off! Tá em segredos aí! O equipamento aí rapaziada! Vocês que acompanham os projetos da GRS da Autogiro! Pra 2021 a gente tá com um projeto novo que não tem foto! Ninguém viu isso ainda! É isso aí! Isso vai ficar pra surpresa! E a gente vai tá fazendo lançamento! Na 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 a... Agora... Acredito que vai ser em Fevereiro ou Março de 2021! É! Devido ao coronavírus, essas pandemias aí, as indústrias têm atrasado muito a entrega dos material. Mas já tá tudo andando, graças a Deus, tá começando a voltar ao normal. E a gente vai ter um projeto animal pra rodovia, esse projeto tá sendo desenvolvido. Junta com o Miller e com o Birubira, então é um projeto específico pra rodovia, pra velocidade final. Então acompanha o Instagram da GRS, fica por dentro que logo vai vir novidade por aí. É isso aí, rapaziada, o Instagram da GRS vai tá aqui, ó, passando ali, ó, faz assim, ó. Aí, ó, aí, rapaziada, ó, o Instagram da GRS é esse aí, ó. Vou colocar aqui, ó, pra passar em tudo aí. Aí, ó. Então, esse escapamento vai ser o lançamento também pra minha CB300 ano que vem aí. Esse vai ser o escapamento que a gente vai usar na CB300. Quantas cilindradas? Tem 500, né? 504 cilindradas. 504 de pura maldade. Mas, mas, deixa eu falar, vai chamar o Carlinho ou não? Vai não, o Carlinho vai com o escapamento que tá lá por enquanto mesmo. Ah, Carlinho, é, Carlinho, os caras tão igual. Como que é, igual diz o Carlinho, pro Carlinho vai com o escapamento carnista que tá lá. É, carnista, vai de jeito que tá, não tem nem. Vai com o carnista que tá lá mesmo, não precisa nem pôr um GRS agora no momento. Não precisa colocar o novo. É, Carlinho, é, Carlinho, os caras vão fazer barulho na sua orelha, fica esperto não. E ó, esse é a Prisha naquele escapamento ali que diz que é fã da labareda. É. Vou mostrar pra ele que não é fã da labareda, é fã do atropelo. Aí ele tá ferrado, vai mostrar fã da atropelo. É a fã da discórdia. É a fã da discórdia, é. Essa ali vai causar discórdia. É isso aí. É, a MTzona vai ter que pedalar. Tem que ganhar porque nós temos uns 10 parceiros ali em cima da moto no projeto ali, não pode perder nunca, não. Mas não podemos desmerecer porque a MT do Carlinho é monstra. É monstra, eu fiquei sabendo. O bicho faz um barulho, mas a moto dele é um raio, é fã do atropelo mesmo. O Bill tá por trás também, né? Tem o... O Bill é bom, o cara é bom mesmo. O Bill é bom, o Bill comanda as injeções. Só que então vai ser também aí Bill vs Pauline Sport Bike, porque o Pauline vai fazer o remap ali, hein? Ah, vai dar uma briga boa, hein? É um lado, um lado Bill, outro lado Pauline Sport Super Bike, do outro lado o Carlinho do barulho e do outro o Henrique. É isso aí. Rapaz do céu. Então, rapaziada, a gente vai deixar aqui o escape, o escape não, né? Vamos deixar aí a fã 60 dela nas suas mãos e... E se eu vou arranjar um tanque ali, eu posso dar um rolê na mão? Pode vir, tá no tanque banco, ó. O banco ali de fã 2009, 150 injetadas. É disso, isso é o que mais tem. E qualquer moleque que chega com 150 injetadas e fala assim, pô, só um cara só o tanque dois minutinhos, já pluga ali e pau. Já funciona e pau. Já era. Então, rapaziada, a moto vai ficar aqui. Hoje é sábado, segunda-feira eu tô vindo buscar já, hein? Tá louco? É louco? Tá louco? Segunda-feira eu vindo buscar, hein? Que segunda? Daqui 15 dias, né? Não, rapaziada, ó. A gente vai vir pro dia 18. Por que que a gente vai vir pro dia 18? Vai ter o Corridas Proibida dia 18, então? A moto vai ficar pronta por volta do dia 14 e do dia 15. Aí, ó. E no dia 18 vai ter a segunda etapa da segunda temporada do Corridas Proibida. E nada mais justo. Já vão tá aqui. Já vão aproveitar. Aí vocês vão ver. Então, rapaziada, a gente vai tá presente, ó. Equipe Alto Giro presente no Corridas Proibida segunda etapa aí. Dia 18. Então quem quiser tá lá. E a gente vai levar a fã pra lá. Eu vou trazer o kit da fã. Vamos colocar a fã pra andar com a moto daquelas lá do Corridas Proibida? Ah, mas eu acho que não ganha, mano. Porque as motos é preparada pra correr a fã. Não, mas vamos só pra ver o... Mas não é, põe, não é, põe. Olha, eu rebento. Pelo menos uns 20 mil likes nesse vídeo, né? Ah, não. Se não tiver 20 mil... 20 mil likes. E pelo menos aí uns... Você já tem o canal aberto, não tem? Então, a gente tem um canalzinho lá das antigas e tem 400 inscritos lá. Mas você vai manter ele? Vou manter agora. Então, ó. Pelo menos uns mil inscritos. Uns mil inscritos já de cara. Um milzinho inscritos aí no canal da GRS. E o Instagram? Vai ficar o canal aqui pra vocês seguirem, porque agora esse canal é novo e a gente tá em todas as etapas da arrancar, do Corridas Proibidas. Vai ter muito conteúdo pra vocês, então acompanha a gente lá. Deixa o like. Como é que é o nome lá? A notificação, aquele sininho lá. Sininho, ativa o sininho. Ativa o sininho lá que fica fazendo barulho na hora que chega um vídeo novo. E vamos fazer o negócio acontecer. E tem que ter também uns 10 mil seguidores do Instagram também, né? Ah, um seguidor, né? Aí a gente tem que levar a fã lá e acelerar? A galera tem que tá por dentro, né? Aí nós vamos. Ó, mas eu vou fazer uma proposta. É o seguinte, se tiver 10 mil seguidor, se aumentar 10 mil seguidor, a gente vai colocar pra acelerar com a moto do Corridas Proibida. Mas eu quero acelerar com a moto mais fraca que tiver lá. Eu não sei não, se acelerar com a moto mais fraca já é problema. Já é problema, né? Não, mas eu acho que a Honda não ganha. Não tem. Não tem, porque as motos é raro. É outro nível. É outro nível. As motos mais fracas tem 50 cavalos. Não, pode ser B1000 lá pra acelerar lá, que se B1000 não... É ali, é porque no vídeo não tem ideia, não dá pra vocês ver, ter noção do que é forte aquelas motos, é absurdo. Ó, fala um pouquinho pra galera ali como que vai ser feito o escapamento ali que a gente não falou ainda. Então vamos lá. Vamos mostrar pra galera ali. Vamos lá mostrar pra galera. Explica um pouco aí como que vai ser feito aí o escapamento pra rapaziada já ficar na animação já. Deixa eu pegar o meu celular aqui agora. Agora eu vou ter que... Aí, ó. Deixa eu rolar aqui. Rapaziada. Olha isso, rapaziada, ó. Esse escapamento aqui é um escapamento das Hayabusa, ó, da Suzuki 1300 Hayabusa. Esse é o tipo de escapamento drag bike da categoria pró-estoque nos Estados Unidos. Top. É as drag Hayabusa aspirada. E a gente, como na Fan 600R não tem muito espaço, a gente deu uma analisada aqui. Pessoal, vocês não têm ideia, a moto não tem espaço. É incrível. Ficou bem, bem curtinho. Bem apertado. Ó, ficou da hora. Deixa eu ver ali que eu ia ali já, ó. Olha ali, olha lá. Ah, vi, credo. Então, peraí. Pelo que eu entendi, você vai fazer escapamento, sair pelo lado aqui em vez disso aí por baixo, né? Porque por baixo vai pegar no chão. Por baixo ou igual a original não dá. Por baixo vai estourar. O primeiro cilindro, do lado do volante, a gente vai sair praticamente reto aqui. Certo. E vai fazer o 4 em 1 aqui. O 4, chega aí no 4 em 1. Aham. E cada escape que for saindo aqui do segundo, terceiro e quarto cilindro, ele vai fazer uma curva. Uma voltinha. O primeiro, o quarto cilindro aqui, próximo à embreagem, ele vai ser o cilindro que ele vai sair reto. E ele vai lá próximo o primeiro cilindro. Certo. E ele vai ficar igual o Vila Fota, tudo tortinho assim. Isso, ele vai ficar torto. E vai juntar, eu quero, eu vou tentar fazer o 4 em 1 mais ou menos nessa posição aqui pra já fazer a curva, um escapamento de duas polegadas. Já sai a curva aqui por baixo, aqui já pra lá, vum. Já sai a ponteira aqui. E aí a gente já vai fazer a ponteira. Já sai a ponteira certinho. E aqui eu vou deixar um encaixe porque o Cauê, o Cauê ele é arteiro. Ele é igual aqueles que é arteiro, é o neguinho que é arteiro. É o neguinho. Ele já falou pra mim, ele vai levar essa moto lá no, tipo assim, em algum evento. O neguinho vai querer arrancar isso aqui, mano. Vai, então já deixa pra aí. Então você faz só uma cornetinha assim, pra aí, a gente vai fazer um megafone. Nossa, vai ser um megafone e a ponteira ao mesmo tempo. A gente vai fazer um megafone da GRS aqui, pra fazer barulho de verdade. É isso aí. Vai ficar louco. Já que o neguinho quiser fazer um barulho, mas a ponteira, ele põe o megafone e deixa ele vir. Vai fazer barulho. Vai ficar animal. O bagulho vai ficar louco, hein, mano. Aí, esse é o escapamento. Esse é o projeto, né? Da Fan 600R. Então, rapaziada, ó. Se vocês quiserem ver, todo esse projeto vai estar no Instagram do Ganso e no YouTube dele. Porque a moto tá ficando aqui, não vai ter como a gente ficar gravando, não vai daqui, vai dar 600 quilômetros. É, mas aí eu vou fazer o vídeo, vou te mandando. Vai mandando os pedaços que eu vou postar no Instagram. Então, Instagram do Ganso, vocês já viram aí. Vai estar na descrição, o meu Instagram também. E vai, fica por dentro pra acompanhar, porque vai estar tudo no Instagram. Não, o bagulho vai pegar preço. É isso então. Então, tá nas suas mãos. Valeu pelo escapamento aí. É nóis. Tamo junto. É nóis. Rapaziada, então vamos ficando por aqui. Vamos voltar pra Marília aí. Vocês têm se dando de viagem pra lá e voltar ainda hoje, hein, Cauê? Né? Quem que vai dirigindo agora, né? Ah, tem que revezar. Revezar. São as duas horinhas de cada. Quantas horas de viagem? Sete horas de viagem. Sete horas. Ficando tá com a carretinha, né? É meio demorado. Perna, hein, rapaziada. Rapaziada, até o próximo vídeo. É isso aí. E tchau.